salve aí galera empresa está fácil pessoal compartilhar aqui com vocês a gente tem um vídeo aqui no canal instalação de alarme é Gol Paraty Saveiro G4 essa aqui é uma Paraty e módulo original aqui ó a gente tá instalando um alarme por fora aqui o sistema original deu problema então é para subida de vidro lá naquele vídeo meu né o cliente optou por colocar uma central é uma outra central de vidro nessa aqui como ainda vai utilizar o modo original para os vidros elétrons ela é vidro elétron nas quatro portas os traveiros são aqui no painel a gente vai se necessário instalar aqui ó aqui ó a Pronet 273 plus aposta aí eu vou fazer uma ressalva aqui para vocês ó que no esquema que eu baixei lá no site tá me mostrando aqui ó que os fios do dos vidros traseiros ele é pulso resistivo sinal negativo pino 7 marrom com amarelo pino 15 marrom com azul porém aqui na central esse fio aqui ó marrom com amarelo até bateu aqui no pino número 5 porém aqui no 5 não 7 né que é o pino 7 mas porém aqui ó no pino 15 é um fio vermelho positivo então que eu fiz eu retirei aqui o conjunto de botões fui testar os fios aqui ó na verdade é esse aqui ó verde com vermelho preto que é o preto que é o traseiro esquerdo e verde com vermelho que é o do traseiro direito a gente vai ligar aqui conforme o esquema então eu liguei aqui os chicotes e no cada fio desse aqui ó então encontrei eles aqui ó vocês podem ver aqui ó verde com preto foi no conector marrom e não no conector preto central como tá mostrando ali no esquema verde com vermelho aqui ó aqui eu só descascai o fio é aqui ó dianteiro direito marrom com cinza e aqui ó verde com preto vou ligar esses fios brancos aqui cada um nele só ligar lá porém tem que usar é um resistor de 1k em cada um deles o fio azul e preto aqui ó eu tive que cortar ele romper como tá pedindo aqui ó esse esquema pino 11 cortei ele uma ponta vai entrar aqui no fio do do conector aqui da pronet a outra ponta aqui esse outro aqui ó pino pino 5 aqui ó preto com verde fino eu cortei esse aqui eu vou ligar ele direto no positivo 12 volts e a outra ponta aqui eu vou isolar vamos ligar aqui e já já eu mostro aí pra vocês como é que ficou o esquema lembrando aqui pessoal pra mim identificar ele o que que eu fiz eu liguei os dois fios aqui ó o azul e preto e o verde preto no 12 volts positivo direto tô cheirando a bateria só pra fazer um teste aqui aí peguei meu teste aqui ó me agarro no negativo um teste de lâmpada comum eu ponho ele aqui ó passando pelo resistor de 1k e vou dando pulso lá no nos fios pra mim identificar se era ele mesmo igual eu fiz naquele vídeo do do uno vivace colocar o pulso lá ó como é que passa negativo e dentro do resistor passa o sinal resistivo aí já vai subir os ídolos ó dando pulso aqui se eu jogar negativo ele desce se eu jogar negativo resistivo ele sobe só pra mim identificar esses dois fios que eu não tava identificando que eu vim aqui e olhei a cor deles aí no botão então o teste que eu faço é isso aí ó beleza importante aqui também ó inserir o jumper 1 como pede aqui no manual aqui ó inserir o jumper 1 que vai mandar pulso negativo no fios branco como vai passar no resistor de 1k vai ficar resistivo pessoal ó aqui ó tá meio bagunçado mas dá pra entender ó o azul com preto da central original que eu cortei liguei aqui ó no verde com preto da pronete aí os fios azul que é pós ignição liguei tudo junto nele a outra parte aqui de baixo que foi cortada no preto e amarelo da pronete cinza e preto da pronete no verde e preto fino do alarme pulso negativo pra subida ó o outro aqui ó verde com preto fino a gente cortou a ponta liguei no positivo direto aí os outros fios da pronete que ó vermelho com branco e o vermelho fino liguei no 12V positivo direto que é esse vermelho com azul aqui da central os outros fios que sobraram aqui a gente vai isolar porque não liga esses aqui a gente não liga e agora os brancos aqui eu vou ligar cada um deles aos fios aqui ó dos botão de subida com um resistor de 1k em cada um de uma ponta deles aí é só conectar e a gente acionar o alarme já vai subir os vidros aqui pessoal quando vai ficar o conector branco ó liguei em cada um dos fios aqui não sei se tá dando pra vocês verem perfeito aí depois vamos soldar aqui e né pra ficar bem bem firme cada um recebeu um resistor de 1k ó ligado ao fio branco tenta focar olha aí ó ó verde com vermelho verde com preto esse aqui é o verde com preto fino e o marrom com cinza cada um recebeu um resistor de 1k agora eu vou soldar aqui isolar vamos conectar eles então acionar o alarme pra ver se sobe ó ligado finalizado acionar o alarme tranca as portas e sobe os quatro vidros beleza galera deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal dúvidas deixa aí nos comentários forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu vou soldar aqui o esquema da positron me vendeu mas não tá fácil não mas dá um jeitinho beleza pessoal isso é um making of aí pra vocês que às vezes a gente fala que fala pro pessoal fazer e ele fala mas você não mostrou fazer não é porque se a gente mostrar o vídeo todo fica grande né então vou deixar isso aqui no nos bastidores aí pro pessoal ver se eu fazer o vídeo pessoal do início até o fim vai dar um vídeo aí que é serviço de mais de duas horas coloquei alarme coloquei a centralzinha de trava tá com problema então tá aí mostrar pra vocês quem acompanha o trabalho da gente acredita na gente assiste até o final aí vê tudo aí eu não gosto de mostrar tudo 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 porque senão o vídeo fica muito grande cansativo aí pessoal não assiste né completo mas aí quem quer aprender de fato tem que até oportunidade é quem me deram ter os vídeos assim quando eu aprendi minha profissão beleza tá aí precisa é salve aí valeu